A CIDADE NO BRASIL Olhei que canto certinho Eu venho de Vila Verde E tenho o nome de Anjinho Um bovente não vi sozinho Um bovente não vi sozinho Como estáis a reparar Já disse sou anjinho E tenho o dom de cantar Comigo trouxe um borrachinho Que me vai acompanhar Portanto vou continuar Portanto vou continuar Assim mesmo de repente Borrachinho vai me acompanhar Eu sei que és inteligente E aqui a minha goçadora Diana bota para a frente Está calado ou inocente Está calado ou inocente Vens de ser mais verdadeiro De cantar à desgarrada Contigo, oh companheiro Boa tarde, toda a gente Sou a viar na montanha Tu podes cantar para a frente Tu podes cantar para a frente E aqui fazemos um trio Temzinho, canta o que quiseres Para fazer o desafio Mas eu vou para a beira dos homens Estou a ficar cheia de frio Olha o teu cantar tem brilho Olha o teu cantar tem brilho Tem senhoras e senhoras A cantar ao desafio Cada um com os seus valores Então vai para aquela mesa Que é a mesa dos pescadores Para senhoras e senhoras Para senhoras e senhoras É cantar à desgarrada Para a mesa dos pescadores Eu até nem me importava Mas olha, fico com medo Não sei se eles pescam nada Deves ter uma pancada Deves ter uma pancada E olha, faço uma aposta Oh, Júlio, olha para mim É disso que o povo gosta Para, para ao teu lado A sereia deu à costa Vou-te dar uma resposta Vou-te dar uma resposta Neste momento aqui O teu amigo pescador Pelaquilo que eu percebia Anjinho está-se a marivar Neste momento para ti Foi aquilo que eu vi Foi aquilo que eu vi E olha, deixo um recado Também te digo a ti Que fosses para esse lado Embora seja muito grande Ele está todo envergonhado Está todo envergonhado Já está todo envergonhado Para ninguém isto é segredo Tem pouca medalha Mas é muito como um pedido E a Diana Monteiro O pescador já não mete medo O cantar não tem segredo O cantar não tem segredo Diana, vais-me escutar Olha, tu não metes medo Que eu tenho o dom de cantar Só não posso ir para a tua beira Porque tenho que estar a tocar Eu já estive a reparar Eu já estive a reparar Que tocas na concertina E estás tu longe de mim Estás longe desta menina Mas visto aqui no fundo Dois para o aluno aí em cima O cantar não tem segredo O cantar não tem segredo Deve ter uma gadaia Deve ter uma gadaia Mas deve começar de mim Estava a falar de mim Ouve-te que ter tempo único O pulso agora E este parou O supo é que vai em seguida É tudo absentido, é tudo absentido Olha que eu não me atrapalho, seja-se eu ou vestido Ou prometido não falho, mas realmente como estás A mim poupa-me o trabalho És carta fora do baralho, és carta fora do baralho Esta vida está ruim, que de pouco trabalho Dizeste e a tua vinha, mesmo trazendo pouca roupa Não fazes nada mesmo assim Tive que vir para aqui Tive que vir para aqui O porquê te vou dizer Estava ao teu lado aí em cima E estava toda a tremer Tive que vir para esta mesa Para começar a aquecer Tenho o olho, estou a ver Tenho o olho, estou a ver E nós somos consagrados Não sei se de bom é que é a ser Estão todos com os braços cruzados Ele não sou como o anjinho Eu tenho boa visão Acreditei no pequenino Ele não é morcão Se ela estivesse assim à minha beira Já ela tinha passado mal Está calado o barbalhão Está calado o barbalhão A cantar à desgarrada Já me tinha passado a mão E eu até nem me importava Ando há sete anos contigo E ainda nem passaste nada Tu já não tens pedalada Tu já não tens pedalada Em festa ou arraial Estão com os braços cruzados Por acaso não falaste mal Porque eles estão cheios de medo De estragar o material É quanto fundamental É quanto fundamental Tu és um lindo borrachinho Não quero estragar o material E olha, tenho um bom olhinho Porque eles querem te poupar Olha, tu és a prova, anjinho Mas então são tolinhos Mas então são tolinhos Diana é o meu nome Se me pouparem para o anjinho Essa ideia me consome Porque eles já repararam Que contigo há de cheia de fome Minha mágoa me consome Minha mágoa me consome Acreditei, podeis querer Ela diz que anda com fome Mas olhei, não posso querer Sempre que ela sai comigo Juro que lhe dou de comer Só que é uma toura novinha E não é fácil de manter A Diana vai dizer A Diana vai dizer A desgarrada a cantar Diz que me dá-te comer E eu por acaso não vou negar Ainda agora ao almoço Me levou ao alto mar Só que o muro do anjinho Só que o muro do anjinho Estreve as letras numa loisa E não percebe que a Diana Quer comer outra coisa Aqui a mosca se poisa Aqui a mosca se poisa Eu tenho minhas patentes Se queres comer outra coisa Aí tens seis competentes Porque a partir deste momento Podem ficar teus fregueses Somos todos portugueses Somos todos portugueses E a Diana é forte Seis homens competentes Que eu os vou levar para a morte Porque os homens que estão aqui Nem parecem ser do norte Olha que cantar são forte Olha que cantar são forte Acredita, podes crer Eles são homens do norte Olha que até dá para ver Mas olhando para as tuas pernas Até começam a tremer Por acaso estava a ver Por acaso estava a ver A cantar à desgarrada Que começam a tremer E nem têm empedalada Estes parecem os do PS Que prometem e não fazem nada Deves ter uma pancada Deves ter uma pancada Por aquilo que eu ouvi Não digas isso camarada Que alguns até se riem Eles podem ser festeiros E nunca mais te trazem aqui Olha que eu já percebia Olha que eu já percebia Este senhor veio falar Disse-me Ana está calada E não me faças falar É melhor estar à esquerda No teu bando Não me venhas convocar E eu fui-lhe perguntar E eu fui-lhe perguntar Desculpe-me, meu senhor Porque é que não posso provocar É um homem com valor Diz ele que não Eu pego em ti Que tenho mãos de agricultor Já vi que ele é um estupor Já vi que ele é um estupor E olha dá gosto vê-lo Seu amigo é agricultor Até espreito para o cabelo Não me diga que quer mexer Olha meu amigo no grelo Está calado o porcão Está calado o porcão Nas pulos como o macaco No grelo não vai mexer Que não encontra o buraco Se eu pego no agricultor Faço dele gato o sapato Eu não quero ser ingrato Eu não quero ser ingrato E nem gostei do coir Fazer dele gato o sapato Não pode ser isso aqui Mas menino é sempre a ti Mas no marco de cana meses Tu queres fazer ao agricultor O que eu te faço muitas vezes Olha somos bons freguentes Olha somos bons freguentes Dá saltos de cangrua O que me fazes tantas vezes Dá saltos de cangrua Mas hoje quem chegou a mancar Ai Zinho aqui foste tua Portanto tu tá calado Portanto tu tá calado De cantar tenho critério Mas eu estive a reparar Que constrói-se um bom império E quem eu não ouço falar É o nosso amigo Rogério O cantar não tem mistério O cantar não tem mistério Foi aquilo que eu vi Um abraço para ti Rogério Esse mando daqui Essa mesa parece ter mel Que a taura não vai daí Eu gosto de estar aqui Eu gosto de estar aqui Vou-te dizer o porquê Tu já vais perceber Em casa é teu CD É que se eu fosse aí para cima O povo até nem vê Eu já te vou responder Eu já te vou responder Devagar, devagarinho O senhor estava-me a dizer Que tu deves estar dolinho Em cima só piorou É com o neico anjinho Tá calado a borrachinho Tá calado a borrachinho Não preciso de lanternas Mas está a reparar o anjinho Não sou cantador de tabernas Tu só fostes desfilarem Para os homens te ver as pernas Entre loiras e morenas Entre loiras e morenas Eu já te vou explicar Para os homens me ver as pernas Eu até vou concordar Mas é o anjinho, a Diana Tem perninhas para mostrar Venho aqui para esta mesa Venho aqui para esta mesa A Diana nem acha feio É que está aqui um carequinha Anjinho com muito paleio O meu cantar é sem receio O meu cantar é sem receio Olha bem o que eu te digo Se um carequinha tem paleio O banho a cantar contigo O homem já está perdido O homem já está perdido Mas olha e é um bom freguês Anjinho não pode cantar Mas até é um bom freguês Porque ele não fala a nossa língua O homem só fala chinês Eu sou um bom português Eu sou um bom português E tu bota quantas há vida Olha se o homem fala chinês Não tem a língua comprida É como tu trazes a roupa Olha que hoje trazes justiça Vou-te responder à candiga Vou-te responder à candiga Olha, deves ter um tica E a cantar à desgarrada Vamos fazer uma trinca E para todos que estáis na mesa Desejo um bom apetite Niquelado ninguém fique Niquelado ninguém fique Vós ouviste a cantadeira Também desejo um bom apetite De uma forma lisojeira E com saudades de mim Já veio para a minha beira Olha, Diana, amiga Olha, Diana, amiga Acredita, podes crer Não tenho a língua comprida Acredita, podes crer Mas com o calor do teu corpo Até eu estou a aquecer Então vou-te responder Então vou-te responder Esta é para ti, gavirua Que tinha saudades tuas Nas pulos de cabrua Só voltei aqui para cima Porque não arranjei ninguém melhor que tuas E que vos beijam-lhe o nu e que vos beijam-lhe o nu e que vos beijam-lhe o nu e nós vamos intervalar Olha, disse este luto e eu tive-te a escutar Mas daqui a bocadinho Mas daqui a bocadinho Nós tornámos a cantar Portanto vou-vos pedir Nem que seja pelas almas Sei que não ides discutir Por de força ou por nas calmas Para a Nossa Senhora na viagem Dá-lhe uma salva de palmas Obrigado, gente boa Pessoal, agora vamos cantar umas musiquinhas Quem sabe a dança